Fala aí, turminha! Professor Luiz na área e vamos fazer uma questão que envolve ângulos da circunferência. Beleza? Após a vinheta, vamos fazer uma questão da Federal de Minas Gerais. Maravilha, maravilha! Está aí a nossa questão que diz o seguinte, observe a figura que está aqui. Suponha que as medidas dos ângulos PSQ, QSR, SPR, assinalados na figura, sejam 45, 18 graus, 38 graus. A medida do ângulo PQS em graus, PQS seria este ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa. Então, vamos trabalhar o seguinte. Primeiramente, este ângulo S é um ângulo inscrito à circunferência. Se ele é um ângulo inscrito, ele enxerga este ângulo e a medida dele é a metade do arco QR. Então, se ele tem 18 graus, o arco QR, 36 graus. Então, vamos colocar aqui que o arco QR mede 36 graus. Se o arco QR mede 36 graus, o que nós temos aqui é este outro ângulo aqui, que também é um ângulo inscrito, e enxerga o mesmo arco QR de 36 graus, como é inscrito 18 graus. Beleza? O que nós vamos fazer aqui é pegar justamente... Vamos aqui mudar de cor para você enxergar o que nós vamos fazer. Vamos trabalhar o triângulo PQS. O que nós sabemos é que, quando a gente soma os ângulos internos do triângulo, então, triângulo PQS, nós sabemos que a soma dos ângulos internos é 180 graus para qualquer triângulo. Então, eu vou ter este ângulo aqui, que é o ângulo P, mais este ângulo aqui, que é o ângulo Q, mais este ângulo aqui, que é o ângulo S. Tudo vai dar 180 graus. O ângulo P, ele é a soma de 38 mais 18, portanto, ele vai ser 56 graus. O ângulo Q é o ângulo que nós estamos procurando, alfa. E o ângulo S, 45 graus. Isso vai ser igual a 180 graus. Como nós queremos saber o ângulo alfa, nós mandamos 56 e 45 para o outro lado, mudando de operação. 180 menos 56, menos 45. Fazendo esta operação matemática, nós, então, vamos obter que tudo isso vai ser 79 graus. E 79 graus é a alternativa C para a questão da Federal de Minas Gerais. E 71 graus é a alternativa C So waar a questão da Federal de Minas Gerais. Esse curso é oemanjal da Federal de Minas Gerais. E aquela coisa quer dizer, E aí você deve ter sido muito rápido. A CIDADE NO BRASIL